Olá, seja muito bem-vindo ao Libros Leves Soltos e hoje a gente está aqui para mais uma dica de camping em um paraíso de Santa Catarina nós estamos nesse lugar paradisíaco em Bombinha, Santa Catarina no camping Retiro dos Padres aqui esse camping aqui se divide em dois espaços um espaço para barraca, bem na beira das pedras, no meio do mar dá a sensação que tu abriu a barraca, tu está com o pé na pedra e na água e aqui nessa parte de cima, onde é que está o nosso trailer, ali embaixo esse lugar aqui é especial para motorhome então entra motorhome, pequeno, médio e grande porte e entra nesse lugar aqui no espaço para motorhome, trailer e as barracas o camping também conta com algumas casas para alugar então tem casas pequenas até para quatro pessoas e tem casas maiores até seis pessoas nós vamos deixar aqui embaixo o endereço do Instagram deles lá tem todas as informações, inclusive os preços para vocês darem uma olhadinha e aí tá gostando desse vídeo? já deixou o seu like? deixe seu like para ajudar o canal e se não é inscrito ainda se inscreve que a gente tem muitas dicas de camping, dicas de viagem e tour de veículo recreativo então aproveita e se inscreve tem muito espaço para barraca, para trailer e motorhome, como a gente já falou e a gente achou interessante que as caixinhas de luz são tudo bem organizadas olha só, a gente fala isso porque às vezes é difícil a gente encontrar isso em camping tudo bem organizadinha, caixinha de luz e tem descarte de água servida, de água de detritos também porque isso é uma coisa que às vezes a gente não encontra em camping e aqui você encontra Bombinhas é uma cidade localizada no litoral centro-norte de Santa Catarina e faz parte da Costa Verde Mar é uma península e que avança para o Oceano Atlântico no total a cidade conta com 39 praias algumas têm acesso apenas através de trilhos ou pelo mar gaúchos e argentinos já se tornaram fãs de carteirinha da pequena Bombinhas e comparecem em peso durante a alta temporada mas você precisa saber que para entrar na cidade é cobrada uma taxa de preservação ambiental a TPA que custa de R$ 4 a R$ 175,50 dependendo o veículo e você tem um prazo de 30 dias para pagar para se localizar onde é Bombinhas Santa Catarina Bombinhas está a Balneário Camboriú em torno de 30 a 40 km e para quem conhece Florianópolis também está em média de uns 70 km aqui a região de Bombinhas essa região aqui ela é muito rica na parte da natureza conexão com natureza, trilha, esporte de mergulho, passeios de barco tem muita coisa aqui se arrumando para sair para fazer um passeio de barco um passeio de barco diferente a gente vai visitar algumas praias e apreciar ainda mais a beleza aqui da região nós já estamos aqui dentro do barco e lá está o pessoal buscando na areia nós viemos daquele jeito ali eu chego lá no caçamento Angel está se preparando para pular quero só ver a água de esprelo a água não estava gelada mas a água está bem gelada 아 맞나 uhu Não tá zelada não? Não, pode pular Tá bem quentinho Tá mentindo pra ti, viu? Olha, minha filha Vai, vou contar até três Um, dois Away from these streets And the cold, buzzing, neon lights Pá! Pá, hana! Pá! Pá, hana! Pá! Ibuá! 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 Eu tô tomando uma geladinha Pra variar uma, ó Uma corona bem gelada Com esse visual E agora eu vou olhar O que que a Adriana tá fazendo Ô vizinha Vizinha, é O que que tu tá fazendo? Fazendo uma sopa Com visual incrível, né? Todo dia que a gente consegue Tá em casa Cozinhando uma sopa Com jantar Com esse visual inacreditável Dá uma olhadinha Nossa, se vocês pudessem sentir o aroma disso aqui Isso vai ficar um espetáculo Uma curiosidade Enquanto que, ó A sopa cozinha As pessoas perguntam pra gente Como é que a gente se vira Com uma geladeira tão pequena Porque não é geladeira, né? É um frigobar É o que cabe aqui dentro Então, geralmente a gente traz os molhos Traz a maioria da comida tudo pronto, né? Mas, às vezes, não dá Então, entre bebidas A cervejinha do Jean O meu vinho Saladas Verduras Às vezes uma fruta que precisa ficar na geladeira Carne congelada Frios Tudo que precisa ficar na geladeira A gente abastece E dura pra nós, assim, uns três dias Pra nós dois Depois de três dias A gente é obrigado a achar um supermercado, né? Pra... O que sempre tem perto Pra gente reabastecer a geladeira Aqui perto do camping Tem uma conveniência Bem em frente ao camping Tem um... No estacionamento Tem uma conveniência Uma... Uma venda bem pequenininha Assim, só... Só pra... De repente, esquecer uma esponja Um detergente Aquelas coisas que a gente esquece E um quilômetro Um quilômetro e meio Pra frente Tem um mercado Esse mercado Agora, no verão Ele fecha meia-noite Então, a gente Como aqui tem muito trânsito A gente costuma deixar pra ir no mercado Depois da noite Então, agora, são oito horas O Jean acabou de sair pra ir no mercado Pra comprar as coisas Pra reabastecer a geladeira Então, daí não tem trânsito E a gente pode ir com calma Jean, o que a gente tem que fazer Todo dia, à noite Antes de dormir? Carregar a bateria da GoPro Já carreguei Enquanto tava À tarde eu usei A bateria do drone O outro drone já tá com a bateria carregada também Que já vai Não pode perder tempo Isso aqui de noite Tem que lembrar o que eu vou fazer amanhã O celular despertando Pro passeio amanhã Já é o horário mais cedo Que acabou a série E pra complementar a nossa noite Nós estamos aqui Vamos assistir a série Qual o nome da série, Adriana? Caledoscópio É uma dica Uma série bem legal Pra quem gosta de assistir série A gente baixou essa série aqui Pra poder assistir Caledoscópio Muito bacana E quase que a gente ia esquecendo De mostrar as instalações dos banheiros E como esse camping tem duas partes A parte de cima e a parte de baixo Há dois banheiros também Duas instalações de banheiros Da parte de cima e da parte de baixo Com vários banheiros masculinos Com vários banheiros femininos Cabines separadas Pra tomar banho Do vaso sanitário Esses banheiros são limpos diariamente Várias vezes por dia Então estão sempre limpinhos Há uma área comum também Pra você lavar roupa E é uma área muito confortável Que você pode lavar sua roupa Lavar sua louça Se você estiver de barraca E ficar confortavelmente Quando você vier aqui Pro retiro dos padres Você já monta a sua estratégia Pra chegar bem cedinho aqui E também quando for sair daqui Não adianta sair daqui Durante o meio da tarde Ou finalzinho da tarde Tu vai ficar trancado na fila Porque esse lugar aqui Tem muita fila Porque tem muita gente Porque é muito bonita essa região Então eu agora já estou montando a estratégia Como é que eu vou fazer Pra mim já desmontar toda a parte do trailer Porque a gente pretende sair Em torno de umas 4, 5 horas da manhã daqui Pra gente não pegar fila nenhuma E já seguir na BR pra ir embora E agora eu já vou desengatar as mangueiras Já vou desengatar o esgoto Já vou deixar o trailer sem a sapata Já vou deixar engatado Pra quando eu chegar amanhã de manhã Eu só ligar o carro No máximo tirar o fio de eletricidade ali E seguir embora Pra mim não acordar o meu vizinho Que tá aqui do lado aqui Com essa camper aqui Então eu tenho que também Vou sair com tranquilidade E vou cuidar do meu vizinho Pra não fazer barulho pra ele Galera Obrigado por estar com a gente nesse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo